Eu quero poder acordar, 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 acordar Vou mexer, vou dançar, vou cumpu até me cansar Toda noite, toda noite Vou mexer, vou dançar, vou cumpu até me cansar Toda noite, toda noite Vou mexer, vou dançar, vou cumpu até me cansar Toda noite, toda noite Vou mexer, vou dançar, vou cumpu até me cansar Toda noite, toda noite Entre minhas almas, tava chão e sentada Naquela mesa que tá arrepiada Olhei pra ti e enfia a tua mesa Tomei coragem e sentendo nada a ver Ficaste louca com a cabeça ronda Ai, abendinho, vou cantar esta moda Ficaste louca com a cabeça ronda Ai, abendinho E como eu disse a moda Dá-me um beijinho Atenção à coreografia Dá-me um abraço Dá-me um carinho E vai ver o que eu faço Atenção à coreografia Dá-me um beijinho Dá-me um beijinho E vai ver o que eu faço Dá-me um beijinho E o nosso cantor, não pode faltar o gato.